Bom pessoal, todo mundo que me conhece sabe da minha paixão por animais E mais especial, insetos Eu não sou um entomólogo, nunca estudei insetos Não fiz doutorado nem mestrado com isso Mas sempre fui apaixonado, desde moleque E tenho o privilégio de hoje de morar aqui no meio da mata E sempre a gente tem uma notícia de uma espécie diferente que apareceu aqui Sempre tem aqueles bichos inéditos E ontem à noite entrou aqui um besourinho E para muitos pode parecer uma coisa simples, mas não é É um besouro da família Brentide Quem mexe com insetos sabe que os Brentides são bem incomuns São os besouros que tem um pescoço muito longo A cabecinha lá na ponta e tal É um bicho muito diferente E existe um parente de Madagachaca que eles chamam de besouro girafa Porque tem aquele pescoção, né? E ontem apareceu um e eu queria mostrar para vocês É um bicho pequeno, eles não são grandes E são muito ágeis Mas eu queria tentar mostrar para vocês Está aqui na minha mão, um Brentide Olha que incrível, cara Olha o pescoção do bicho Com as anteninhas lá na ponta Muitos podem pensar que é um gorgulho, um corculionide Mas não é É um família Brentide Daqui a pouco ele vai sair voando aqui e a gente vai perder ele Mas é um bicho muito, muito interessante Fiquei apaixonado Já é a segunda espécie dessa família Brentide Que aparece aqui em casa na Serra da Cantareira em São Paulo Mas esse é bem maior do que o último que apareceu E é um animal atípico para um besouro Então eu só queria mostrar para vocês Agora ele vai subir talvez na camiseta Talvez vocês tenham um contraste melhor Olha Vou pegar ele aqui Olha que animal exótico, cara Olha que pescoção Os olhos estão aqui atrás Isso aqui é como se fosse um longo focinho com as antenas na ponta Mas se você tem a impressão Que ele é um animal extremamente pescoçudo E é um bicho muito, muito diferente Então eu só deixei esse registro aqui Ele entrou ontem à noite Eu guardei para fazer esse vídeo hoje Para vocês verem que está mais claro E claro, a gente vai soltar ele Mas eu só queria realmente poder mostrar para vocês Como é rica a fauna de insetos aqui da Cantareira E como esse bicho especial é muito interessante Curtiram? Demais, né? Vou soltar ele agora Mas é maravilhoso Eu fiquei apaixonado por esse besouro Por esse brentid Família brentid Olha que cara legal Tchau Tchau